Salve, salve, Nopais, esse é o Liga Escola, vou fazer um guia de Mordekaiser pra vocês agora Esse campeão é lutador mago e aí ele está um pouquinho viável aí no meta atual e pode ser uma peça-chave aí se você tem muitos atiradores aí como o Caçador de Selva, a rota do meio que tá acontecendo muito com graves, com ass, tá aparecendo pra todo lado Então Mordekaiser na rota inferior acaba sendo bacana e ele também pode ser usado na rota solo visto que aí em alguns pets atrás você já pode aí estar fazendo o Mordekaiser usar o seu W numa tropa e aí causar dano em área ali na galera e recuperar e ganhar escudo Vamos passar pras habilidades? A primeira habilidade dele é o Medifir é Iron Man Toda vez que ele causa dano com habilidade, um porcentual desse dano se transforma em escudo Esse escudo é uma barra cinza que fica embaixo da vida dele e quando ele recebe dano ele absorve primeiro do escudo pra depois absorver na vida, tá? Então é uma habilidade bacana, essa habilidade se você não fica com o escudo permanentemente o escudo decai se você não receber dano e fica com ali um mínimo de 15% sempre A próxima habilidade, Mace of Space o próximo ataque base de Mordekaiser causa dano extra e os outros dois também é uma habilidade que reseta a velocidade de ataque então se você der um ataque, você pode apertar o Q pra dar outro ataque automaticamente então isso é muito importante então você dá um ataque, aperta aqui outro ataque e mantém batendo ali essa habilidade é boa na rota pra ganhar escudo e também pra finalizar as tropas então tem que usar sempre, não fica guardando pra usar em campeão usem tropas também o Harvesters of Sorrows, sua habilidade W ele joga um buff em um aliado próximo e aí você e seu aliado, se vocês cruzarem os círculos ali vocês causam dano em área nos oponentes ativar essa habilidade de novo ou no final dela você causa dano que rouba a vida de todos os alvos que estiverem próximos inclusive o de tropas é uma habilidade muito boa então tanto pra se curar e curar seu aliado quanto pra causar danos massivos ali em área na hora que tá fazendo a perseguição e tal próxima habilidade, Siphon of Destruction o Mordecais ele joga um cone ali, uma rajada de ferro nos oponentes e ali causa dano e enche também o seu escudo é a principal habilidade de dano dele aí com a recarga mais baixa e que você pode ficar usando ali sem parar nas tropas pra conseguir farmar você não consegue chegar sempre, principalmente na botlane e dá um ataque básico, né? você chegou lá e você vai tomar hit então você tem que dar um E e ir lá depois e com Q que aí os hits que você toma, cai tudo dano no escudo você consegue sobreviver e por fim, o seu Ultimate, Children of the Grave onde o Mordecais ele vai amaldiçoar uma pessoa e aí esse alvo amaldiçoado vai receber dano ao decorrer do tempo não é um dano supremo assim, né? porque demora muito pra aplicar mas recupera muita vida também no Mordecais porque todo dano que você causa você recupera ali em vida quando se o alvo amaldiçoado morrer você pega a alma dele pra você e aí você pode controlar ele apertando o R ou segurando Alt e botão direito pra comandar essa maldição do oponente além disso, tem um efeito muito bacana agora no dragão se você der um hit no drag e seu time executa o dragão você vai conseguir estar pegando a alma do dragão e pode usar essa alma tanto pra fazer lutas começar alguma coisa então aproveite, peguei o dragão vou ali na rota inferior vou ali na rota do meio aproveita esse momento aí então essas são as habilidades a ordem de habilidades com Mordecaiser é o seguinte a gente começa com o Siphon of Destruction uma habilidade E dele depois a gente pega Harvester of Sorrow se você estiver na rota solo você pode pegar o Mace of Spades na rota inferior, quando tá em 2 geralmente o level 2 é a hora de você pular no oponente então vai você e seu amigo com o Harvester of Sorrow dando dano em todo mundo ali em área e depois cura um pouquinho terminou a investida se não der pra matar, recua se não der pra matar, nice a outra habilidade, Mace of Spades você vai pegar aí no level 3 ou no level 2, né? fica a seu critério e ela vai ser usada, igual eu falei geralmente pra executar tropas ganhar escudo e quando estiver perto do oponente você sai burdoando também tá? então essas aqui são as habilidades dele passando pra runas a gente vai falar do Kaiser das runas dele e o que eu uso com o Kaiser? eu uso aqui penetração mágica nas marcas selos de armadura glifos de poder de habilidade e quintessências de vampirismo mágico vai totalizar poder de habilidade 11 armadura 9 penetração mágica 7.8 e vampirismo mágico 6% beleza Max eu não tenho essas runas de vampirismo mágico são runas caras qual runa que eu uso? a runa de regeneração de vida também é cara convém também e se você não tem nenhuma nem outra você também pode ir pra poder de habilidade ou dano de ataques tanto faz aí pra você beleza beleza? nos talentos eu uso 18.0.12 onde eu vou pegar ali feitiçaria aumentar o dano de suas habilidades com o Kaiser lógico não precisa de velocidade de ataque banquete pra recuperar a vida mordecard todas as habilidades custam vida então é bom ter o máximo de recuperação de vida pra você não sofrer muito mais vampirismo mágico e roubo de vida então vai totalizar 8 junto com as runas de vampirismo mágico e 2% de roubo de vida opressor aumenta dano contra alvos com lentidão ou desabilitados penetramentos penetrantes mais penetração mágica opa todos os danos dele é mágico e o toque ígneo que fica bem bacana no mordekaiser principalmente no seu ultimate e quando ele aplica o ultimate são 12 segundos aplicando o dano então vai ser 12 segundos aplicando o toque ígneo aí e determinação 12 a gente vai pegar regeneração de vida diminuir dano de campeões armaduras rúnicas pra aumentar as curas em você inclusive do seu próprio vampirismo mágico e do W do ult mais perseverança que aumenta um pouquinho de regeneração de vida então o máximo de regeneração de vida e dano que a gente puder nos feitiços eu venho sempre de flash e curar se eu estiver na rota inferior ou flash incendiar se eu estiver na rota do meio na rota do top no arsenal deixa eu mostrar pra vocês eu tenho duas opções ou eu começo com espada longa 3 poções e um totem de vigilância ou eu pego escudo relicário 1 poção com refil e um totem da vigilância esse escudo relicário geralmente se eu for na rota inferior e se eu ver que a lane é meio ler você vê que você não consegue matar assim o ADC sup tipo as vias oraca que é quase impossível matar os caras então você vai e pega escudo relicário pra quê? precisa dar ouro pro seu suporte ele ficar forte também e tal aí você tem a opção de vender esse escudo ou dar upgrade nele depois tá? então vai aproveitando os principais itens pro Kaiser é a pistola laminar de Hextech onde você vai ganhar mais o peso mágico mais roubo de vida e tem um ativo que dá lentidão e dano então fica bom pra você perseguir um alvo ultar ele e tentar matar então fica bem bacana botas e onelhas da lucidez vai te dar redução de recarga e o super item pro Moria Kaiser é o Certo Cristal de Relay quando você usa o W num amigo ou numa tropa começa a dar lentidão ali ou quando você ulta o cara ele fica permanentemente congelado porque o Relay vai ficar congelando ele ali por 12 segundos então é um negócio muito roubado e depois temos os situacionais como eu falei você pode dar upgrade no Relicário se você comprou ele tanto pra face da montanha quanto pra olho do Equinócio depende do que você precisa ah, quero mais tanque quero proteger alguém face da montanha ah, quero mais sentinelas olho do Equinócio beleza Tormento de Liandre tá? vai ficar muito bom aí junto com o Certo Cristal de Relay igual eu falei Ultimate com Toque Ígneo Certo Cristal de Relay e Tormento de Liandre vai dar um dano cabuloso ali no tempo vai mais da metade da vida do alvo só comendo a vida porcentagem máxima dele ali o Sinal de Sterak é outro item fantástico no Kaiser dá dano de ataque aumenta o dano de suas habilidades ele te dá aquele escudão né pra você conseguir sobreviver o Zonya também por esse lado dá dano te dá armadura você consegue ficar vivo ali enquanto seu urso tá batendo e te curando e também tem o Cajado do Vazio se o jogo tiver muito complicado com muita gente com resistência mágica lá pega a Cajada do Vazio então galera esse aqui é o Guia do Kaiser espero que tenham gostado não esqueça de mandar aí o like aí no seu canal no meu canal e compartilhar nas redes sociais galera então valeu até o próximo fui Tchau Tchau